Hoje em dia, tudo na minha vida está relacionado à bicicleta, tanto no trabalho quanto no final de semana. Desses dois anos para cá, eu não lembro um final de semana, tirando quando chove, que pedalar não estivesse na minha vida. Bom, eu decidi escolher a bicicleta porque eu trabalhava com manutenção predial, ali próximo da Paulista e não ia a pé, não fazia nenhum tipo de esporte como meio de transporte. Aí eu falei assim, ah, quero começar a pedalar para ir e voltar do trabalho, economizar tempo e voltar praticando alguma atividade física. Comecei e não parei mais. Hoje em dia eu não posso até dar uma enjoada no meio da semana, se eu tenho que treinar cedo, acordar 4h30, dar aquela preguiça, mas não me vejo mais sem bike. Com a pandemia, resolvi estudar e fazer um curso e fui convidada por uma loja no interior para trabalhar de vender bicicleta, enfim, de ser vendedora. E aí comecei a entrar nesse ramo. Falei assim, ah, vou estudar alguma coisa que eu gosto. E aí comecei a pesquisar e decidi pela mecânica de bike. A gente não aprende tudo, a gente vai, pelo menos diariamente, você vai aprendendo uma coisinha aqui, outra ali, é muito pela experiência, né? No momento eu não me sinto capacitada totalmente para fazer tudo com as bicicletas, mas de pouquinho em pouquinho eu creio que vou tendo mais experiência com os anos. Ah, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Fui selecionada, aí eu fiquei feliz, sem dúvidas. Aí eu falei, e pensei, né? Lascou, vou ter que estudar mais ainda. Minha expectativa é que a gente não vá substituir peças, a gente vai consertar, dependendo. E eu acredito que nos desafios vai aparecer alguma coisa relacionada a isso. Porque substituir peça é fácil. Agora você achando já uma solução para algo que não está ali de mão beijada. Aí, para mim, é ser mais um ponto que estaria ligado para o melhor mecânico do Brasil. É fácil. É mais fácil do que você imagina. E como tudo na vida, é só começar. Você vai começar, você vai aprender como você pintar a unha, se achar uma dificuldade de tirar uma cutícula, vai ser a mesma coisa com a bicicleta.